A CIDADE NO BRASIL 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 E quando a um contra é a paz do Senhor E quando a um contra é a paz do Senhor E quando a um contra é a paz do Senhor Onde está a gente se grana pra que Deus Onde está a gente se aguda E onde está a gente se aguda E se aberta e dita É grande a guerra Amém. 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 é o É bom assim. Les homens persécutem, oi, ça vai fazer um boche. Est-ce que vocês imaginam, se vocês refletem, oi, 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 Mas nossa dimensão A gente tem uma dimensão Como jovens, bebemos doдаção Que dizem-se, vamos deixar de seguir Mamãs, vamos deixar de seguir Papãs, vamos deixar de seguir Isso vai fazer o que o que eu sou O que a gente tem que falar O que tem o que a gente tem que ir O que a gente tem que ir O que é a gente que tem O que é o que a gente tem tudo, se pode afumir. O mundo vai ter que ir a vida. Ai, como pode fazer prensa ou? Para ir no jean? Para ir no jean? Para ir no jean? Para ir no velo e no no? Se você se pôde, se você pôde, eu vou dizer, eu quero que você seja. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus é de novo. Ele não comprena o rechei ao jean. Amém. 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 como a te chan de tua fua como é fua ou é nê no chesu e o plato manchê e o mat e o daca e que vive e o moço manchê ou bagajê do manchê e o cacau de simunio mas que a uef ni o ati ni mat e o plac e o posicion e que a sotitua lua é a ver e o e o e o e 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 te suive, me é valer Foi a glória, meu Deus E me suive, me suive, me é valer E te suive, me é valer Aleluia, glória a Jesus E te suive, me é valer E me suive, me é valer E te suive, me é valer E te suive, me é valer Aleluia, glória a Jesus E te suive, me suive, me suive, me suive E me suive, me suive, me suive, me suive E te suive, me suive, me suive, me suive E te suive, me suive, me suive E te suive, me suive Amém. 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 Seja bem, não mudou seuamat tirenão. Seja bem, sinاغsem para a janelação. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Manda ver o olhador que você acesse em mim Manda ver o olhador que você acende Manda ver o olhador que você acende Lévê meu Hei a Máxim,ак aí A Máxim,A Máxim Amém. 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 Fé que vão de Deus, que a vãs benis, e que os sonhos, 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 ele diz, fãs em todo o tempo, para o Espírito, todo sorte de prier e de suplicação, veia a isso com uma entidade de perseverança, e preia para todos os santos. Abre de Dio, a prena de Seguir, a prier, cê que a prier e a vãs benis, que os sonhos, que os sonhos, e 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 que os sonhos, prena de Seguir, todo o chrétien, li repose sou la prier. E si yon chrétien pa kon prier, ou an drave, la vele Diabon ou. Tout vi yon chrétien, li repose sou la prier. E si yon chrétien pa kon prier, ou an drave. Malhezman, yon pap gen chans, ou kabamba, anseye la prier, nan siten sa, men apè, yon entrodiksyon ou, sou a fen la prier. Premiè, premiè, premièman, yon ki gen yon avèk la prier, se pou la, pi ou an red avèk bandye. Sa ve di, yon fò gen yon minimum de fidélite devan bandye, panan wap la prier. E si wap la prier, pou ki sa, ou bezo la prier. Ou bezo la prier pou tout rezon, la vele Diabon. Ou bezo la prier pou tout rezon. Yon an rezon pou bezo la prier, panse ke la prier, se respiration de lam. E n'yon chrétien pa kon respire, san la prier. E yon chrétien tou pa de puissans, san la prier. E yon chrétien pa de sekurite, san la prier. E yon chrétien pa ka mâche, nan la fidélite, san la prier. La vele Diabon, komaksep yo. E yon chrétien pa ka kembe, la parol de dié, san sa voa la prier. E yon chrétien pa ka vive, an pe, san sa voa la prier. E yon chrétien pa ka de remè, nan kel la, san sa voa la prier. La ben de Diabon, komaksep yo. M'yon chrétien pa ka prier, la ben de Diabon. M'yon chrétien pa ka de remè, se prier de remè siman. M'yon chrétien pa ka de remè siman. Arrive yo a nekot moment. M'yon chrétien pa ka de remè siman. M'yon chrétien pa ka de remè, m'yon chrétien pa ka de remè siman. M'yon chrétien pa ka de remè siman. Entende, mungade, mache. Ou bezeri, mersi, vamos dizer, d'abord, por todas as razões. Essa é a primeira prião que vocês fazem. Dezinha prião que vocês fazem, essa é a prião de confesão. Para confessem a vida, para que vocês fiquem mal, para que vocês fiquem mal, para que vocês pensem mal, para que vocês fiquem mal, e para que vocês doutem que vocês vão ter conto de Deus. Isso é uma prião de confesão. Ou bezer confessem a vida, ou devemos dizer, não de por isso que vocês fazem, nem de por isso que vocês fazem, ou não de por isso que vocês fazem. Ou bezeri, confessem a vida, ou devemos dizer, para que vocês fiquem mal, ou��irem a vida, ou negra a vida, que vocês fazem. Prie de confesion. Gê e o dinamismo na prie. Alô, andan prie de confesion, ou capaz de prie de intercession. La ben de diago. Parce que prie de intercession, se yon prie illimite ke li. Ou kafel andan tout prie. Ou kafel andan prie de revesion. Ou kafel andan prie de confesion. Ou kafel andan tant dout prie. Pour kiski jon pal fe prie sa? Eben la ou ap fe prie de intercession, andan prie revesion. Eben ou pal fe prie revesion pou moun ki a kote ou yo, pou 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 paste ou, ou pou lidè ou, ou fami ou, ou voisinay ou, ou zami ou, ou kay ou, pou moun ki a rekonet ki gyan yen, délivrance, la ben de diago. Lop al fe prie revesion, se pou moun ki a bon dié délivré, pou moun ki a bon dié guéri, pou moun ki a bon dié restauré, ou pa al fe prie revesion, donc an dan, lop fe prie revesion pou l'out moun, an dan prie revesion, alon sa ele, prie revesion, sa me ziké, intercession, a adre, an dan prie revesion, la ben de diago, kafel andan prie de diago. N'ave tout moun fixim, as ke moun pa apelé. An dan prie revesion, de konfesyon osi, ou kapap pe prie revesion, de tercession, pou konfese pou l'out moun, na ben de diago. Mande moun dié pardon, ou sa ou konet, pou l'out moun, pou ou gre konet. Kek fwa ou a oblige konen pêche moun nan fè, men ou rekonet ke moun nan se pêche, e piske moun nan vin soukè ou, ou mande moun dié pardon pou lé. Bouke kek moun dié kek maladi kwen soufwi, sou pêche kwen maladi a aji sou yon, e ben ou bezwen, mande moun dié pardon pou yon dabo, avan, mèm ke, ou ta va prie pou chasse maladi a. La ben de dié, ou konfese miyou. Pannan papi sa, bon fè, yon kouti do, leo de moun dié moun vèz esprit, ou panie doa fè pou yè, konfese sion. La ben de diago. Leo de moun dié moun vèz esprit, se pou yè, de prononciasyon, prononcè sou moun vèz esprit, men e sa, ou panie doa fè pou yè, konfese sion. Si moun kide moun vèz esprit, ou bèze fè pou yè, de konfese sion pou lo, kon kon ke la vie yi maman, se pou fè pou yè a distance, men se pa, pannan papi yè pou yè pou yè pou yè sa. La ben de diago. Mak nou sa, sou kon priye, oue, oue, gyon vèz esprit, yon bèz esprit, ki zi sou gen jèzi, ou gen tout bagay, ve lè ou gen jèzi, ou gen tout bagay la, se pa pa fè que waksepte jèzi, kon gen tout bagay, men se paske ou konè koman prezante devant jèzi, ou konè koman pale avèk jèzi, ou konè koman observe jèzi, ou konè koman obeye jèzi, se sa kè fè, ou gen yè, tout bagay, la ben de diago. Avèk la priye, ou son filsos, men fò kon koman priye, la ben de diago. Konè a, samab di la, wak priye pou yèm personel, swa lè vò kabano, swa nan jè, n'kote wano wak priye, wak fè priye remesimou, wak fè priye, konfessyon en dezèm, e wak fè priye de tè sesyon, andan, wak fè priye de tè sesyon, andan, tou lè dè priye sa yo. Alon, intersession yè, volontè, se wou konè sou gen yèmou wou le priye pou li, swa gen yèmou wou le priye pou li, wou gen wak fè priye, intersession, la ben de diago. Men si wak priye nan l'eglize la, wak priye nan l'eglize la, panan wak priye nan l'eglize la, benet wak koman 30 minute pou pouye, wak koman 20 minute pou pouye, wak koman 15 minute pou pouye, wak koman 10 minute pou pouye. ki priye ou pa l'fè, nan tan sa a, ou pa l'fè ou priye, remercie man d'abord, remercie man die, pan l'fè ki yè protégé ou, e bi yè protégé l'eglize la, remercie man die, pan l'fè ki, petite l'eglize la, baton be an barbe zenglen do, remercie man die, pan l'fè ki, petite l'eglize la, baton be an accident, remercie man die, pan l'fè ki, j'y ap pa manje petite l'eglize la, ou be zè fè rè priye, remercie man, pas koman de ase pou l'eglize la, wak priye, la ben de diago. E bada priye moun sa, ou be zè, konfè se d'abord, ou l'eglize la, la ben de diago. Petite, nou soufan priye en vil, men nou ba konfè sa. Ou be zè, konfè se pou l'eglize la, paske l'eglize la, se yon ansan de persan ki yè, de kap vil, men ki kapab fè fè fèche. E, men si, petite, ou men ka priye, ou be fè fè fèche, men gen moun ki fè fè fèche, gen moun ki beswen priye de ter sesyon, pou kapab man, mande bon die, pa don priyo, pwanda ki wap priye, nan platform l'eglize la, ou be zè fè sa. E konye an, lè ou fin fè priye, et de ter sesyon pou l'eglize la, soufom bremerciment, soufom konfèsyon, ou kapab fè priye soufom, liberte, lè ben de diyavon. Paseke, gen moun ki marè yon ba kon diyavon. Gen moun ki gondole, son diyavon ki marè. Gen moun ki konfè sekisyon, son diyavon. Gen moun ki baka fè fè ptit, son diyavon. Gen moun ki baka marie, son diyavon. Gen moun ki marie, baka viv nan fwaye, son diyavon. Lè ben de diyavon, komak semyo. Ou bezwen fè priye, de liberte pou moun diyavon. Petaximite nan yon, si de biblye, kou da konzem yon kessyon. Kou da di moun pey benoah. Ou ki sa? Moun bezwen fè priye, de liberte pou moun diyavon. Lè ben de diyavon. Pada ke moun diyavon, yon gen problem nan. Sak kè moun diyavon, baka de liyavon. Moun ki é dèlijan, ket apose yon kessyon sa. Sak kè moun diyavon, moun diyavon. Se baske moun diyavon programasyon. Nen programasyon moun diyavon, li bay l'om responsable, li bay l'om pou wade domine, li bay l'om pou wade aji, li bay l'om pou wade deside. Lè ben de diyavon, komak semyo. Soublou wibibla, nan Maxel 2518, l'abdi ale pa tout le monde. Poche la bonne nouvelle. A toute la kreasyon, selou ki kouara, e ki sera baptisé, sera sauvé, selou ki ne kouara pa, sera condané. E bi di, vasi lè mirak yon kouba eron, se ki yon kri en mon nom. Il chaseron le demon, il paleron de nouvel lam, il sajiron de sepant, e s'il boak elke bouy vajmantel, il ne le afer aprené mal, il le poson lè mè ou malade, e lè malade se wongé. La ben de di a oufamak semyo. Ki sa Jezi di? Eske Jezi di? Pendam la, malade baka rin sou moun yo? Nan. Men Jezi pose men, il yon va pose men sou malade yo, malade yo va gery. La ben de di a oufamak semyo. L'on pose men sou malade na, ki es ou ele? Ou ele? Jezi vin gery malade na. Menan programmasyon Jezi, li mande se rouk pou relel, ou vin gery malade na. E men sou bare le, vin gery malade na, malade ap toujere te sou moun nan, i pap jem santi, paske son programasyon kege, la ben de di a oufamak semyo. Ndare moun konpren samab ziya. E sou konpren samab ziya, wapason bonade, e wapasen tout ve ou bye. Par exemple, moun konpren, gen moun ki konprye, gen moun ki pa konprye. Gen moun ki konprye, gen moun ki pa konprye, gen moun ki konprye, gen moun ki pa konprye, kom si ki nou vore vene nan l'Evangile, de bas samab ziya. Moun parle de moun ki gen, petet yon minimum de maturite, me ki konprye, e bye ki pa konprye. Gen moun ki konprye, gen moun ki pa konprye. Ki yon ka fe konpren sa? Par exemple, ma bon rezon. Si ma prye nan l'Eglise la, ma pwen 20-20-30 minit ou prye, yon na pi bon prye yon ki mbezen fe, apre ke m fin fè prye de remersimant, m fin fè prye de konfesyon pou l'Eglise la, m fin fè prye de liberté pou l'Eglise la, e bye konye a, mwen bezwen leve tout ministeryo nan la prye, nan la prye, goup chanta yo, goup de priyen yo, goup an evangelizasyon yo, e bye le mizisyen, le lider, le pasteur, ou leve tout moun nan, sa sinifi konye a kouprye pou l'Eglise la, la mwen 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20. ou bezwen prye, kanda yo a prye en dan l'Eglise la, se pou prye pou, ou bezwen prye pou l'Eglise la, ou bezwen prye pou pasteur yo, mwen bezwen sa, peda dou pat konye sa, satan sen vi avek tet, pou y gen yon kon, la vende janko, lè, moun ki paste yo se yo, ki tet se yo kap dirije, e bè, nepot ni vok ouwe yo ye, men satan ap grafay kontre yo, pou y renverse yo, pou y trouble yo, pou y deprogramme yo, e an l'hid ke y deprogramme tet yo, gen posibilite pou y deprogramme ko, la vende janko, fwa ou son kon ki solide, pou tet na deprogramme, ou ou pa deprogramme, fwa ou son kon ki solide, nan konye mwen, pou tet na deprogramme, ou ou pa deprogramme, fwa ou son konye mwen, depi tet na deprogramme, ou ap deprogramme, me mwen tet na met deprogramme, mwen atan ke kof, mwen pat deprogramme, o non de jesu, fwa ou fwa ou man solide, pou tet na deprogramme, ou pa deprogramme, la vende janko, ma tou sa, ket na kye wwe ou mwen fe, se pa volonté amon y fey, se involonté amon y fey, ket kwe y ba mwen komprenne lèl fey, tse lèl fin fey, y wèl fey, paske y gen yon fwos ka pousey, yon pey, yon nabagay kye gen yareksa dan le diable, nne kwa ti fey blesk ou gen yen, la pante resso, yon nabagay, dezem kye gen yareksa dan le diable, li atake ou, nan poen fey, e chakoun go poen fey, e se yon nabagay yon kwe tse de zen vey, di poen fey kou gen, e poen fey kou gen yen, se poen teanize sou li sou la bouye, la vende jangou, cherche konen ki poen fey kou gen, eske yon son moun ke men fey, pou vez e teanize sou gole, dan la bouye, eske yon son moun ki gen yon gen, pou vez e teanize sou yon gen, nan la bouye, eske yon son moun ki gen esprit de division, pou vez e teanize sou division, nan la bouye, eske yon son moun ki gen esprit emosyonel, pou vez e teanize sou emosyon, nan la bouye, la vende jangou komase yon, do fey blesk ou gen yen, se sou li pou pase plus ton nan la bouye, il le sa a, wap ouen, wap avanse, sou som moun ki gen la per, pou vez e poen de terminasyon, pou priye kontre la per, paske la per son diabe gen yen, pa le fey ke ou per, pou pa gen fos, pa le fey ke ou per, pou pa puissant, pa le fey ke ou per, pu satan ke pou voa sou, la vende jangou komase yon, me moun ki pa per, moun ki comprenne la parol de dje, ki pa per, ki sa la parol de dje dje, moun ba e ou pou voa, pou masche, sou tout la puissance de l'ennemi, eke riyen ne pou a vou ni, avek parol sa, pou vez e koden sou per, sou maradigou gen, pou vez e priye kontre la per, pou la per sa 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 sisi sou, paske sou puissant souye, pou masche sou tout la puissance de l'ennemi, la vende jangou. Se pou angre nan la priye, se pou komprenne la priye. Iba osi fasile, pou bye kontre priye, sou pa konnè bib la vende jangou. I ye pe difficile, pou kontre priye, sou pa konnè bib. Ki jan, ou kapab kontre priye, pa ijan, Parve-mão de Kion ser a manhã, Parve-mão de Kion contigo. Men-se-pande-a oap li bibl, Wap prédekouverte de tanza od, E pi wap avansa ojou lejou. Dezembo lengo genja, Nan domen evangelik, O toda a kembe tout balay na teto. Volvure-me na branyan, Yo domen sonti na teto ankon. Sepande-an oap kontinuer li, Wap retouve, Wap reviv yon, E pi wap servi yon, E pi wap pon ekstansyon, Lame-le-javor. Sabe diz que? L'Evangile manda o envie de perseverança. Se pou e te Na Perseverança. Na Sol 119 Versos 105 Lica Nú versos A Luz de prier sans cés. Luz de prier sans cés. Alô, na nom kaj pulleol Lê o di, yon bagaí San ses, yon toujou Consideri kome yon bagaí san valia Sa importância ki bagaí, ki bagaí môye Menon Nan domenco Biblique, priye san ses Parvedi la priye san valia Men yon vle di priye A tou le zèr, amen de diago Se mde nan Yon dit Biblique Yon da môze mô kese, yon da li febe doa Se vou nou ap priye a tou le zèr Emen nou pap travay, nou pap manje, nou pap ben Nou pap fanye, san priye la priye Nan Sem manan môde nou weze môte a tou le zèr Poye la priye, la ben de diago Bondye se viago, jon komprenni Par exemple, mwen nou ap travay Ebi yon bom midi Nan midi yon bom nan Pada map pose Mwen kal manje nan midi ya Si mwen nou ap kote pou mben, map ben Ema priye dou, la ben de diago Ki jen mwa l priye Mbak pon inèta pou mbriye Mbak pon desèta pou mbriye Mèm si mbriye an de mini Mèm mwen priye Lè ou kyen chansan pou kyen be la priye Yon avantage di yon Li permet ou vin pli sage Li permet ou vin pli patient Li permet ou vin pli konesan La ben de diago Mèm tenan Mèm tenan La priye Se yon pwisansan Paisan Mabon yon sekre Sim gen ou moun ki gen ou e jespi Mk ap ap pase Yon semen ma priyarel Maten, midi, eswa La ben de diago Ou e Souge moun ki Jik akoutan Kap dom Yon dena Fouti souge Moun le Iten de sabab zila Moun den Ou kapan priye Moun nan maten Midi, eswa Ondan ke moun nan Gen ou e Movez esprit Eben Ou konon problem Ki wali ve Si ou pa Jam Parle de Movez esprit Nan la priye Gen tout chans Movez esprit Abasot La ben de diago Se men jant Si ou gen ou gen la Wap la priye Se we Men ou pa priye Kou gen ou gen la On gen la Pap se kwe kore Souge koler Wap priye Tout viya Ou pa Jam nou menon koler Koler Pap se kwe kore La ben de diago Souge maladi A Paisan Ou gen ou maladi Nan kow Wap priye Tout an Men ou pa Nou menon maladi Ou pa Pase yon lot Pis soti Maladi Pap se kwe kore Kenem dou Nan seks Awa piye La Apren la Veni de Jezi Gen yon Possibilite Ke Jezi Baye Possibilite Aki Saliye Se pwke L'homme Gen pou Vwa Sou Tout bagay Pwke L'homme Dirije Tout bagay Pwke L'homme Transforme Tout bagay Pwke An l'origine De la Kreasyon Bon Dje Tekoye L'homme Avec esprit De Transformation Pwke L'homme Kap Autorite Sou Tout bagay Pwke L'homme Bin Pwke Jezi Vite Mont La Kwa Jezi Des Sane La Kwa Jezi Rentre Nant Tongo Li Soti Viva Nant Tongo Li Dje Dout Pwke Non Né Dan Le Sien Si La Tere Sous La Tere On Non De Jezi Koun Nye A O Gat Tout Pwke 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 Sous Satan Le Diab Pwke 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 de todo um mestre satanico de gênero, mas o conhece que é o mestre de gênero, é o que é que é o mestre de gênero. Se você não vai compreender, é o Papa liberado. Mas o Evangelho é que é a uma coisa que é a conhecimento. E o Evangelho é que é transformado pela Puação. No 1º verso 16, Ele diz que o Evangelho é uma puissance de Deus para o saluto de quemcem. Agora, primeiro, façam o meu direito. Se você não vai conviver, se você não vai conviver, talvez, se você não vai conviver, você vai conviver. Ele vai conviver, se você não vai conviver, é que ele está capaz de conviver. Ele não vai conviver, ele está capaz de conviver, mas ele não vai me conviver. não quero dizer não quero dizer não quero dizer é nós quer dizer ser Alô, ele mesmo, ele tem uma chance de prestar uma malade. Ele está à distância, mas ele não tem que achar uma morte, ele tem que passar uma malade, ou seja, ele tem que ser uma malade. Ele tem que dizer assim. Ele tem que pedir para você, não é de novo. Ele tem que não é de novo, que ganha autoridade para você. Ele tem que dizer assim. Mas ele tem que prestar. Ele diz assim, Ele diz assim, Mostra a gente que não tem um ponto de seguir. Ele tem que prestar isso. Ele diz que... Ele diz assim, Ele faz isso para fazer isso para você. Para você fazer isso, não é de novo. Ele vai ser 우리, não é de novo. Ele vai ser um nossa malade e que vão dizer como são. vez que vão dizer isso para, e seja 이름 que são poucos são para们. Ocon bom que sa bandir ezev assim preu, se pôr bandir efei comprena Existence li, autorite li, se pôr bandir efei comprena que il a a vel Eskou lan E le moun nan, alon ge kak moun, le bandir ezev assim preu a pokonera Panda eu pa converti, olie sa feio comprena bandir Sa feio pipa comprena bandir Comme se yo pense se bom e o bon, kifei bandir eupon prie a yu La Mede Diabo se não pague o bom, que faz o bom diralido, que não te pregue, mas o bom diralido, que não te deixe eu, ele presente, ele tende todo mundo, e ele vai ao lado de novo, mas o que não se pregue, mas o que não se pregue, ele vai sempre pregar para o outro mundo, ele vai passar por isso, Se foi, a gente vai prier contra o peixe palo. Se é, a gente realiza, a gente fez um bagaio, a gente fez bem, a gente realiza, a gente fez um gáspado nev, e nem vai fazer isso ainda. Você vai prier essa e peça, ou não vai prier. A gente vai fazer isso ainda. Agora, a gente vai prier para o próprio detalhe, contra o próprio peixe. Mas a gente vai prier para o outro mundo, porque ele vai ganhar a presença de seu Espírito. Agora, a gente vai viver evangélico. Se foi, a gente vai trazer para o próprio nome, é a presença de seu Espírito. Se seu Espírito que ele vai prier é eficaz. E eu mori, você sabe que, se você vai trazer para o próprio nome, 30 anos, ou seja, se você vai ter um serviço, e você vai ter um serviço, você vai ter um serviço, você vai ter um serviço, você vai ter um serviço. Essa aqui vai dizer que você já faz工作 em um drums. Galvez que você já faz outras pessoas em mun âw. Muita informação eméquipe, precisa fazer temas que antes devemêver. Gê-se uma possibilidade. Se você já fazמה uma possibilidade. Se você já faz milhões disso, depois da verdadeira. Então, é uma pessoa que давайте. Mas se você já faz aprender alguma possibilidade. Mas se você está pronto, a sua palavra favorita. Em PractIderia. De bom finalizar na Igreja, a primeira visão que você ganha é a visão para encontrar o Espírito. A visão para o Espírito habitar na vida. A visão para o Espírito remplir. Porque é com esse Espírito que você pria. É com esse Espírito que você chasse de mão. É com esse Espírito que você marcha em toda a puissance da Igreja da economia. É com esse Espírito que você riria em toda a vida. Com e Benediavo, a blessedado e que vocêshe se marcha em todo o mês. Se você conta disso, você faz isso, e se você conta disso. E se você conta da problemas que você tem o que e resolve, você não faz isso. Com a lei. essa é a uma das igrejas e a um prazer do diabo. Se o governo não tem machismo, é diabo que faz isso. Se os jovens tem machismo, é diabo que faz isso. Se a igreja tem machismo, é diabo que faz isso. Se a gente na sociedade transforma um um espírito no demôn. É diabo que faz isso. Então, como é diabo que faz isso... Então, como um dos trabalhistas, são responsáveis. Então, nós temos que o diabo... Não temos que ver. 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 Nós temos todo o sistema sagrado que pode evoluir na sociedade para minotar, para reversar, para effacê-los na fia, porque é para isso que você pode fazer mesmo, na verdade. Se você vai fazer isso, você vai virar. Porque, principalmente, você diz que o Liba é o poder, você vai virar toda a visão de lei, e que nada não vai virar. Mas porque você vai virar, você vai virar toda a vida, na verdade. Quando eu falo, eu falo que eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim. Você vai ver aqui, se você acontece. Você vai ver aqui, já vai eu ver aqui meu Deus. Vai ver aqui, Nu vai ver aqui, eu vou ver aqui. Você vai ver aqui. Aqui dica a minha própria vida, ela vai ver ali. Isso significa que está tudo bem. O nome de Jesus aqui é ché itinha. Jesus vai virar... Ele vai virar ali pra vir aqui. Você vai virar aqui. Só vai vair ali em juntas a vídeo. E agora você vai virar aqui. O nome ele para a gente que conhece exatamente. Você vai virar aqui. Amém. E aí, 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 E aí,